Fala Tênis, That's Seus Dendo Follows, pelos dentes, eu chego aí, tá bom, tá meio espaçado os vídeos né, vocês vieram uma sequência de um vídeo por dia, de repente vocês se acostumaram, agora deu uma espaçadinha e tal, fica tranquilo, é que o tempo é algo raro, e aí quando dá, dá, quando não dá, não dá, mas o que eu queria compartilhar com vocês, olha aqui ó, veja, isso, primeiro colocado, categoria GP600 Pro, luxo, pela Federação Paulista e CBN, fiquei muito feliz, por quê? Porque foi uma etapa que aconteceu, onde eu fui pra, eu vou guardar, tá, você gostou? Dá até pra, né, colocar, fazer mágica, tirar coelho, sei lá, fazer um negócio assim, pô, então foi uma etapa que é o seguinte, eu fui pra acertar a motoca, porque eu consegui uma eletrônica né, então vou fazer um teste pra ver se fica com ela, fica tranquilo, e aí, meu, a ideia era dar uma acertadinha de mapa, é, eu precisava ver também um negócio da minha suspa, que tá engraçado, que agora resolveu, eu vinha, frenava, ela quicava em pé pra caraca, tava dando fim de curso e parava, só que tipo assim, é, tava o óleo e tal, mas precisava fazer um ajuste meu, em cima da moto e tal, então eu usei o fim de semana pra aquilo, eu não consegui chegar no 100%, mas foi muito produtivo, só que assim, eu fui totalmente desencanado né, eu usei os pneus da etapa, que seria a etapa do dia 22, então os pneus velhos, é, virei pneu, coisas que não se deve fazer, mas eu fiz porque a condição não tá, não tá chique né, e aí meu, domingão eu acordei, eu cheguei 10 minutos pra corrida, e cara, consegui me dar muito bem, me senti feliz na corrida, e aí acabou o fim do resultado, quer dizer, é foda, é porque foi um fim de semana totalmente sem cobrança, o que tem na lateral aqui é um chiclete, peraí, esperando nada, e aí acontecem as coisas, e quando eu fico né, não, tal, 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 aí eu sempre tomo no rabo, então é bom pra aprender, que quando eu vou desencanadão, e vou pra diversão né, acontece, porque o clima já é tenso né, uma competição é um clima competitivo, então você já tá a flor da pele ali, então quanto mais você puder ficar relaxado, melhor, é isso, eu preciso trabalhar um pouco mais minha cabeça, porque não é fácil, eu pareço ser um cara né, que de tudo já experimentei, então não sei o que, vai com calma né, nem tudo eu experimentei, fica tranquilo, viu, tá, sossegado, vai tomar no cu, ok, mas assim, é, mas então eu queria compartilhar com vocês, que foi animal, tô muito feliz, e eu fiz um, eu tive que esquentar a moto no dinamom, então antes do padre chegar lá pra dar uma passada, pra fazer uns mapinhas, tá, não sei o que né, e aí eu zoei pra caralho nessa porra, quer dar uma olhadinha filho, quer? É, então pega um pouquinho aí do negócio, que você vai gostar. Esse aqui, esse mapa vai ser bom. Esse aqui, esse mapa vai ser bom. Preparando a moto com dorva e dom, irmão, em dinheiros, em piloto, as camisetas. Nunca tive tanto pedido na minha vida, quando, depois que acabou, eu tinha um monte, era esporádico o negócio, agora que acabou, todo mundo quer camiseta, mas é sempre assim, é a lei do Ed Murphy. É o seguinte, filhos, é, eu tive um problema com o fornecedor antigo, e aí acabou que ele não tá conseguindo mais fazer as peças pra mim, e eram peças de extrema qualidade. O que ele fez pra acontecer isso, eu também não tenho culpa, ele acabou acreditando num ano, e acabou se afundando, e aí foi isso aí, como ele era o capitão, eu era o último homem, ele falou assim, pula, pega esse bote, vai, eu vou afundar com o barco. Então eu tô correndo, tá, já vi três modelos, só que meus três modelos, é, não é aquela coisa que eu posso falar pra você, puta mano, vai que é luxo, entendeu? Então eu não consigo, se eu não vender um negócio de qualidade pra vocês, entendam uma coisa, filhos, eu sei que nessa vida hoje, nesse momento que a galera tá, a galera quer preço, e esquece do valor. Mas o valor é muito mais importante que o preço, porque uma vez feito o valor, você paga um valor, e vai ter aquele produto por muito tempo, do que você pagar uma coisa barata, e ser descartável, entendeu? Então eu não posso chegar e vender preço pra vocês, eu não consigo. Eu quero ter o mesmo preço, com qualidade, enquanto eu não acho isso, eu não consigo fazer. Então, pra você ter uma noção, às vezes a minha margem é muito pequena em cima das camisetas. Teve camiseta que eu cheguei a ganhar cinco reais na camiseta, e a camiseta eu uso pra poder me ajudar nas corridas, pra manutenção da moto, pra manter as coisas que eu gosto dentro do que eu preciso, né? Então, é uma forma que eu tenho de renda extra. Então vai demorar um pouquinho, mas assim que tiver na mão, eu faço um vídeo, informo todo mundo, falo, meu, chegou, voltou, tal, não sei o que. E espero que você até lá tenha vontade de comprar ainda, e não sei o que, não sei o que lá. Então é isso aí. Let's text and follow, and dangerous, and shigs and trust.